Tá todo mundo ligado aqui na Absoluta, olha a bola viajando, voltando ali pra Audi pelo resto do mundo, domina pela alta, evita a saída, Audi dominou, levantou de perna esquerda, a bola passou, entrou bem colocado ali pra fazer o corte do jogador que é o Joilson, a bola sobrou na intermediária, vai levando ali o jogador Marcelo, o Edinho Cascão, tocou no lado direito, a bola sobrou pra Robinho, Robinho dominou, já viu o posicionamento de vitório, vai tentar fazer a bola chegar até ele, tem dois na marcação, primeiro ele encostou a bola ali pra Marcos, opa, foi derrubado. E o juiz parou pra marcar ali o pênalti em favor da equipe do resto do mundo, o Guarani, foi derrubado ali o camisa 19, Marcos, quando tentava a finalização, ô Marquinhos. Indiscutivelmente, pênalti, e alemão, um dos melhores juízes dessa competição, foi lá, marcou e não tem conversa, já está com a bola ali o camisa 9 do Guarani, o Robinho, pode sair o primeiro gol na partida, Cacau. E ele deu o cartão amarelo ali pro jogador do resto do mundo, que fez o pênalti. No jogo do Rio Branco de ontem, o juiz marcou contra o Rio Branco um pênalti que não houve e estava correndo por bandeira. Depois de perguntar, ele disse o seguinte, eu não dei cartão amarelo, porque eu não sei quem fez um pênalti, nem o bandeira sabia. Ninguém levou o amarelo, quer dizer, o pênalti não houve, o juiz não viu quem fez, se é que fez, e nem o bandeira sabia. Você vê como é que sabe. Como vem sofrendo o Rio Branco com essa habilidade nesse campeonato, hein, Cacau? É, ontem, além desse pênalti que não houve, teve um gol legítimo anulado. Prepara-se, Robinho, é tudo ou nada, vai pra bola, bateu de perna à direita, é gol! No Guarani, Robinho, com a liga 9, bateu de perna à direita, a penalidade máxima. Goleiro, Guarinho, pro canto direito, a bola pro canto esquerdo. Eram decorridos 25, 25 de bala, rolando na etapa complementar. Robinho, dono da camisa 9, manda pro placar. Um para o Guarani, zero, o resto do mundo, Marquinhos. Lembrou o Drogba ontem pelo Chelsea, garantia do título, rapaz. É, goleiro de um lado, bola do outro. Maravilha, aí Guarani sai na frente. Guarani do Parque Aurora 1, zero para o resto do mundo.